Você sabe o que é glicação e como que a glicação afeta a saúde dos diabéticos? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, sou criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou dezenas de milhares de pessoas a tomarem as rédeas da saúde e controlar a diabetes. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu criei também uma linha de suplementação natural que tem ajudado muitos diabéticos a terem mais saúde, energia e disposição. Eu tenho também o meu livro Diabetes Controlada, que surgiu do programa Diabetes Controlada. E esse canal é para você que quer ter acesso à educação para diabéticos. Educação para diabéticos é muito necessária. A educação em saúde para diabéticos é algo muito renegado aqui no Brasil e no mundo afora. Porque o que nós temos aí fora é o quê? A indústria da doença, só medicação e exames. E aqui eu quero te ensinar como controlar a diabetes naturalmente. E eu tenho milhares de vídeos aqui. Ativa o sininho aqui, subscreva no canal, deixa seu comentário. O meu lema é vamos espalhar saúde juntos. Eu também estou lá no Facebook e no Instagram. Dá um pulo lá, tem conteúdo diário exclusivo por lá. A educação é a única arma contra essa doença. Eu estou aqui para te ajudar. Combinado? Então, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a glicação. E o perigo da glicação para quem é diabético. O que é glicação, em primeiro lugar? Glicação é um fenômeno que ocorre que a glicose é muito tóxica no nosso corpo. Quando você está com diabetes, o seu corpo está com dificuldade de colocar essa glicose dentro da célula por conta da resistência à insulina. Seu corpo está inflamado, no caso de diabetes tipo 2. No caso de diabetes tipo 1, o seu corpo não produz mais insulina. Então, você tem que tomar insulina para colocar a glicose dentro da célula. Essa glicose que não consegue entrar na célula, ela é tóxica. A gente fala em glicotoxicidade, esse açúcar é tóxico. Então, imagina, para ficar mais fácil para você entender o que é a glicação, imagina um melado. Imagina a glicose como um melado. Então, ele vai sufocar a célula, ele vai inflamar, ele vai destruir, ele vai matar. Então, cada célula do corpo, seja no olho, vamos pegar como exemplo no cérebro ou no olho ou qualquer lugar. Vamos pegar aqui uma célula. Vamos pegar aqui, por exemplo, a célula lá na retina do olho. Essa célula, a glicose praticamente sufoca ela, mata ela, destrói ela através de um fenômeno chamado glicação. É uma oxidação. Olha que loucura, né? O excesso de glicose, na verdade, ele oxida a célula, ele destrói. Então, com o tempo você vai ter o que? Cegueira, aqui no cérebro você vai ter uma destruição dos neurônios, no coração, nos vasos sanguíneos ali, nas artérias coronárias, nas veias, você vai ter uma destruição causando infarto. Tudo isso leva tempo, mas vai acontecendo. Lá embaixo, nos pés, a gente vai ter o que? Feridas que não cicatrizam, perda de sensibilidade. Nos rins, lá na célula do rim, a glicação acontece também. Então, imagina que é um melado sufocando a célula. Essa é a ideia que eu quero deixar na sua cabeça. Quando você come um excesso de glicose, seja doce, seja salgado, seja pão, seja macarrão, seja excesso de arroz, seja doce mesmo, seja açúcar, você está glicando as células do seu corpo. A saída é reduzir esse consumo de carboidrato, apostar mais nas proteínas e nas gorduras saudáveis. Esse é o caminho, é o que eu ensino no meu curso online Diabetes Controlado. Vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? E vamos conversando sobre esse assunto tão importante que é a glicação. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo. E coloca seu comentário aqui abaixo, se você entendeu esse conceito. Ele é fundamental para que você possa evitar os carboidratos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, hein? Não deixe de se inscrever no canal.